Gente, a Sabina se emocionou de novo com a surpresa pro Baby Hidalgo no último show de São Paulo. Olha que fofo! Olha só que fofo, gente. A Sabina ficou muito emocionada porque os fãs levantaram uma plaquinha falando que amavam o Baby Hidalgo, né? E os membros atrás também ficaram super emocionados. Olha a carinha deles ali. A Rey 1 consolou ela por um tempinho, mas eu acho que quanto mais ela via as plaquinhas, mais emocionada ela ficava, sabe? Aí os membros atrás também ficaram super emocionados. A Anny ficou se segurando pra não chorar, ela mostra e fica meio que balançando o rosto, né? E a Sabina ficou por um tempinho no chão. Até que ela levantou, foi se comunicar um pouco com os membros e não teve jeito. Todo mundo foi abraçar ela. Foi a coisa mais fofa de todos esse abraço coletivo no final. E é sobre isso, né, gente? O Nair United é sobre união. Isso é muito fofo! Tchau! Tchau! Tchau!